Velas Aromáticas com Isabela Mesquita, que é artesã. Quem é, Isabela? Eu. Muito prazer. Prazer. E a Renata Gaddini, que também é artesã. Vocês trabalham juntas? Trabalhamos. Sim. Há quanto tempo? Em torno aí de mais ou menos seis meses. A Laudori já existe há mais de dois anos. E antes vocês faziam o quê? Então, eu ainda sou uma profissional CLT, sou coordenadora comercial. E a Re? Eu era contadora. Acabei de falar com contador, que profissão difícil. Muito. Nossa. Você mudou de profissão? Mudei. Mudei. A monotomia do escritório não dava mais pra mim. Chega uma hora que é mais forte, né? É. Eu realmente me apaixonei pelas velas. E vocês fazem umas velas muito diferentes. Tem vela com cristal. Olha ali. Sim. Tem vela com cristal. Então, assim, é mais do que decoração. É terapia, né? Sim. É uma terapia. Nós usamos óleos essenciais e as nossas essências mudam de fato o dia a dia nas pessoas. Eu tenho certeza. Vocês vão ensinar a gente a fazer? Iremos ensinar. Três velas. Uma de erva da camomila. Qual que é essa? Iremos fazer essa. É da frente. Essa. Isso. Vamos fazer o bolo de morango. Olha o que gostoso. E também iremos fazer a vela do amor, que é do carroso rosa. Todas são encantadoras. Me dá um minutinho que eu já venho. Vamos começar por qual? Pela vela de camomila. Camomila. Quais são as propriedades terapêuticas? Ah, camomila é tudo de bom, né? É cheiroso. É essa daqui? Isso. Me desculpa a ignorância, mas me parece igual essa e essa. Sim. Ah, mas é mesmo, né? Isso. O que muda nós é de fato a grematura. Então uma tem um pouco mais, a outra um pouquinho menos. E o recipiente que é feito de cimento por nós mesmos. Vocês que fazem o recipiente? Sim. Apagada tá cheirosa. Sim. Nossa. Vamos acender? Podemos acender. Vocês têm aí fósforo ou não? Não tenho. Será que alguém arrumou fósforo pra gente acender? Só pelo arominha. Olha que belezinha, né? Essa é de camomila e dessa linha de herbe, que a Laudori vem com nome italiano. Então toda a nossa coleção tem nome italiano. Então essa coleção é a herbe, que a gente fez agora de camomila e de jasmin. E são ervas desidratadas. Vocês fazem o potinho? Também. O pote de cimento, sim. Ai, que gostoso. Mas que trabalho gostoso de vocês. Deixa eu ver. Ai, que lindo. É um trabalho bem artesanal, de fato. É, mas hoje a gente vai, de repente, outro dia a gente aprende a fazer cerâmica. Hoje é a vela. Isso, hoje é o valor, enquanto o fósforo chega. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar um pouquinho do nosso material de apoio, né? Então quem tem, de fato, ali uma vontade de começar a ingressar nesse ramo de velas, a gente precisa de alguns materiais iniciais pra gente estartar esse processo, né? Então a gente precisa da balança digital pra medir, de fato, a quantidade de gramas que a gente coloca. Precisa de um forminho, que a gente chama de fogão elétrico. O soprador, pega lá, Rê, pra gente mostrar. É um soprador que usa mesmo pra fazer a vela, porque a gente precisa ali, na hora de fazer toda a parte de decoração, dar uma derredidinha na cera, né? Então também é um material de apoio. Termômetro, tanto esse quanto aquele digital, que também é da área de saúde, que usa bastante, que aparece digital, a gente também pode usar, né? E utensílios como panela de alumínio também é utilizado no nosso dia a dia. Espátula também, tudo material de apoio pra você iniciar. Em torno? Vou comprar tudo mais simples, porque eu tô começando, não sei se eu levo jeito e tal. Eu vou gastar em torno de quanto? Em torno de uns 5 a 10 mil reais, depende da quantidade de material que você vai comprar. Também da qualidade ali dos materiais. Perfeito. É um ponto importante de se falar, nós somos uma empresa sustentável, né? Então a nossa cera é uma cera de coco, eu trouxe ela aqui inteira. Eu li ali. Cera de coco, vamos conversando e falando, porque aí quem tá em casa vai acompanhando. É cera de coco. É uma cera, é um blend, na verdade, que além do coco, tem cera de palma e também de arroz. Gostosa. É. Ela é bem gostosa. Ó, que gostoso. É, esse é o nosso, a matéria-prima de fato, e aí muda de cada coleção. Sem aroma, porque o aroma vai depender da finalização da bela. Exato, da bela. Então vamos lá. Está, sai de forma assim, hein? Tá, tá. É que eu já deixei um pouquinho quente pra gente não... Adiantar o processo. Isso. Tá bom. É uma parte inicial do processo, a gente faz a higienização dos copinhos. É, o nosso copinho é um copinho de vidro, né? Então a gente passa um alquinho 70, é mais pra higienizar a cera também. Então a gente faz... Já é o pote. Já é o pote. A maioria das nossas velas, ela tem esse pote e também tem esse fechado. E o de cimento que a gente faz. Então a gente escolheu trazer esse que você compra em fábrica mesmo de vidro. Ou pode reutilizar. Então, a gente tem aí um programa com os nossos clientes de reutilização. Então eles queimam toda a vela e traz de novo pra gente. Ah, então. Eu tenho assim... Aí eu fico muito... Tudo bem que às vezes a gente tem lixo reciclado e tal, mas eu fico com pena de jogar. A gente dá um desconto também na compra e faz ali uma outra vela em cima desse copinho. Maravilha. Pra vela de camomila em si, nós utilizamos camomila desidratada, o nosso blend, a nossa essência de camomila, o nosso pavio de algodão, que é um pavio sustentável. A gente não usa o pavio de cobre, porque o pavio de cobre solta algumas toxinas no ar, então a gente usa o pavio de algodão, né? E o nosso adesivo também, que é o adesivo pra colocar, colar o pavio. Tá. E aí todo o processo, a gente passa cola... Não pode, chama no estúdio. Eu só liguei, só acendi, não pode. Bom, eu vou falar ali, ó, não pode. É, a gente passa cola em toda a volta do copinho, a Rê vai passar pra gente. São um... A complementar. Isso. Esse copo, ele suporta 110 gramas, apenas. Então quando a pessoa for fazer a vela dela, ela precisa saber quantas gramas suporta o copinho dela. Perfeito. Então eu vou passando cola aqui. Olha o cheiro que ficou. Era o que eu queria, esse cheiro de camomila. Então a gente passa cola em toda a volta do copinho, né? E depois a gente aplica a camomila. Cola branca mesmo, tá gente? Cola branca, cola branca que a gente compra mesmo em nossas papelarias. Aquela cola descola. É, cola descola mesmo. Aquela cola descola. Porque ela é toda revestida de camomila, né? Isso. Todo revestido de camomila, exatamente. Caso eu queira usar um copo, alguma coisa que eu tenho em casa, é o mesmo processo. A gente pensa muito também na parte quando você vai vender essa vela, né? Sim. Então acaba que esses potes menores são um pouco mais em conta, de fato, né? Mas a gente tem ali estudado algumas outras coleções de taça, em vidros mesmo, os mais elaborados, né? Olha que legal. É uma terapia, né menina? É uma terapia. Nossa. E é a camomila... Você pode apertar, não tem problema, e o que sobrar você retira. Isso, aí você utiliza... E depois reutiliza, né? Isso. A gente reutiliza em outras velas. Vocês podem perceber que assim, quando a gente passa, ele fica branquinho, né? Então tem que esperar ali em torno de 5 a 10 minutos pra secar. Aqui tá seco? Isso. Olha que bonitinho, gente. A gente trouxe um pra vocês verem sequinho, porque se você coloca a cera na cola molhada, a cera vai... Derrete tudo. Derrete a camomila pra dentro. Perfeito. Vamos lá. A gente pesa sempre o recipiente onde a gente vai estar colocando a gramatura da cera, pra gente saber a diferença, né? Então a gente coloca na balança o recipiente... E tara. E tara ele pra gente colocar o restante. Aqui eu já trouxe cortada pra adiantar o processo, tá? Mas eu vou pesar só pra vocês verem. É importante também dizer que quando a gente tá trabalhando no ateliê, a gente usa luva, porque a cera às vezes pode derreter e grudar na luva, né? E também toquinho, que é muito mais pra higienização da cera, tá? Como a nossa vela tem 100 gramas, eu coloquei 90 gramas de cera e os 10 gramas restantes vai ser essência. Perfeito. É importante explicar que como pode ter 100 gramas, a essência a gente pesa, então a gente não contabiliza em ml. Né? É a essência e a erva, ou a erva é só decorativa? Então é uma mistura, a Lodori diz que de fato é uma mistura dos fatores, né? É a qualidade da essência que você trabalha, né? E também a cera, porque dependendo ali da qualidade daquela cera, o aroma não exala. Exatamente. E aqui, olha, à medida que vai dando uma esquentada na erva, solta uma aroma, né? Solta, solta. A gente sente que fica gostosinha no ar. Sim. Vamos lá, ó, nosso pavio 100% algodão, isso aqui são adesivos de pavio. Então... Você encontra na internet, são adesivos mesmo pra você colar. Qual um ponto interessante de falar no processo dessa vela? Pode utilizar, se a gente quer economizar um pouquinho mais, a gente não precisa usar esse adesivo. Pode-se usar também a técnica de molhar na cera e colar, e também com cola quente. É uma outra opção. Você vai barateando o seu produto, sem comprometer a qualidade. A gente percebeu durante o processo que esse adesivo cola muito bem no fundo e não solta. Então, assim, é algo que você pode investir em durante o tempo. Dá pra segurar. Acabou de colar. E você coloca a cera no forninho, mexe até ficar em forma líquida mesmo. E após isso, a gente vai acrescentar a nossa essência. Ô, Isa, se eu tô começando e não tenho tudo isso, por que eu não posso derreter a vela no fogão? É, é um problema, né? As cerdas só... É, pode pegar fogo na casa e em tudo. Boa. Porque quando a cera... É questão de segurança. Segura, não vai derreter a vela no fogão. Sim. Não dá certo. O risco não vale a pena. Não vale a pena. Existem outros equipamentos mais modernos, inclusive a gente tem no nosso ateliê, que eles derretem ceras em grandes quantidades. Seis, dez, quinze litros. Então é um recipiente mais ou menos desse tamanho, que você coloca de fato a temperatura e essa cera vai derretendo e tem uma torneirinha. Então pra quem é muito... Como a gente já tá fazendo em grande quantidade, vale muito mais a pena. Quanto vocês produzem por mês, mais ou menos, Isa? Hoje a gente tá em torno ali de 600, 700 delas por mês. Parabéns. E só vocês duas? Sim. Ai, que legal! Por enquanto, né? Nós duas. E que... De que tamanho? No geral? Então, no geral, a gente tem algumas encomendas que aí a gente busca muito o que o cliente precisa naquele momento, né? Aniversário, casamento. Mas esse é o nosso padrão. Então, de 100 gramas e de 200 gramas. Vocês estão vivendo disso? Eu ainda tô... Dividida. Dividida. Eu trabalho na área comercial há muitos anos já, mas eu sempre tive essa paixão de trabalhar com algo que mudasse a vida da pessoa com propósito, né? E aí a gente conversando... Um dia, eu falei, eu vou trabalhar com você. E aí a gente começou a trabalhar juntos. Ah, você se juntou com a Renata. Sim. A Rê começou a trabalhar, ela teve a ideia de criar lá o Dori no começo da pandemia. Preocupar a cabeça, né, Rê? Foi. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Virou uma fonte de renda, uma empresa de sucesso. Ah, trocar de lugar. Trocar. Eu quero fazer retenção. A outra vela, por exemplo. Ó, fica totalmente líquida a cera. Cuidado, queima bastante. Pra valer? Perfeito, sim. Então, vela é cola seca. Isso. E vela que... Não é parafina que vocês falam? Não, é cera de coco. Cera de coco. Cera vegetal. Cera vegetal o quê? Isso. Bora lá. A gente vai usar o termômetro pra medir. Quando essa cera chegar em 60 graus, você pode colocar a essência, tá? Eu já medi, tá tudo certinho. Vamos colocar a essência. Já uns 10 gramas. Isso. Mistura bem pra ela aderir na cera. É muito bom o aroma. Olha, mistura rapidinho, tá vendo? Não dá nem pra ver. E aí você já pode trazer ela pro copo. Esse palitinho, a gente pode... Você pode comprar também na internet ou até fazer, se você quiser comprar palito. Ou usar o pregador, né, Rê? Dá pra andar também. O pregador de roupa? Isso. Uma joia. Porque o pavio precisa ficar, de fato, no meio da vela. Então é uma maneira um pouco mais... Precisa de deixar certinho. Pronto. Ela tá pronta. Que horas que corta o pavio? A gente corta o pavio depois que ela realmente secar. Ela vai ficar branquinha, igual aquela peça que a gente trouxe no começo. Da cera. Isso. Assentou, aí corta. Isso. E corta na altura do vidro. Não. A gente coloca um pouquinho só acima do vidro. Esse pavio não pode estar muito alto também. Por quê? Porque ele é algodão. Ele vai tombar. Ele não tem cobre que segura. Porque geralmente eles colocam esse cobre pra segurar. Ah, pra isso que eles colocam. É. Só que quando queima, tem resíduo. Queima o cobre. Várias vezes, sim. Várias vezes, várias vezes. Qual a indicação da camomila? No quarto, na sala, no ambiente de trabalho? Você pode usar pra essa questão da ansiedade. Eu acho válido. Ela é uma vela que acalma. Então, se você tá precisando desse sentido de calma, você pode usar essa camomila. A gente vai fazer o do cristal? Vamos. E vai fazer a vela do amor. É cristal mesmo? É cristal mesmo. É cristal. É o quartzo rosa que a gente usa nessa vela. Encarece um pouco o produto, mas você tem uma coisa diferenciada? Sim. Olha, é quartzo rosa mesmo. E nessa vela a gente usa também rosa desigratada, a branca e a vermelha. Rosa desigratada. Qual a indicação do quartzo rosa? Ele trabalha o chácara cardíaco e ele trabalha essa questão do amor próprio e do amor para com o outro. Ah, é o amor próprio. O amor próprio é tudo, né, gente? O amor próprio. Velinha de quartzo rosa aí, amiga. Mesmo processo. Vamos lá, mesmo processo. Vamos colar o pavio. O paviozinho no fundo pode ser com cera quente ou com cera quente, não, cola quente. Cola quente ou a cola mesmo. A cola não. A gente usa cola quente ou a gente também pega essa pontinha do pavio e... Isso, a cera por completo ela já cola. É a mesma cera de coco. Mesma cera. Vamos lá, a gente vai usar um pouquinho de pigmento nessa para poder... Vamos para dar o rosa. Dar o rosa na vela. A gente usa o corante e também a mica, né, Rê? Quer explicar um pouquinho da mica? Vamos. Nossa vela, ela tem um pouquinho de mica. O que essa mica faz? O que é mica? Mica é um pigmento, só que ele é um glitter, só que ele é um glitter super fino. Tá. Só que o glitter mesmo, grossinho, ele afunda. A mica não, ela vai se misturar junto com a cera e ela vai dar aquele brilho na vela. Então quando você acende a vela, ela vai brilhar. Ai, que massa. Pena que não dá para ver aqui, né? E a cor é pela cromoterapia? Sim. A gente usa exatamente a questão da cor, do cristal e do aroma, para trabalhar justamente todos os pontos que você precisa. O que vocês estão fazendo é aquela ali... Rosa, isso. Mas também tem a do branco que está na vela... É a nossa vela da lua. Lilás. Essa vela branca é a nossa vela da lua. A branca. Essa é a que nós chamamos de conexão espiritual, que tem lavanda. Tem a vela de recuperando a saúde, que a gente usa propriedades também para isso. Eu vi, a verde. Isso. A vela preta é a vela de proteção e a vela clara é de energia. Nossa, você monta o kitzinho para dar para a pessoa, não é no aniversário? A gente fala muito sobre a intenção quando você acende a vela. Exatamente. Então a gente misturou ali, de fato, o quartzo, o cristal, que tem essa intenção, por exemplo, recuperando a saúde, que é um quartzo verde ligado a isso, e também o alecrim, para você de fato ter essa intenção na hora que você acender a vela. Ó, dá para ver ela brilhando aqui. Ela não tem essa consistência, né? Será que... Toma para aquela câmera ali, vamos ver. Vamos aqui. Não sei se dá para ver, porque a luz... Toma mais um pouquinho. Ela brilha. Ai, que lindo. Quando você acende, como ela derrete, ela brilha de novo. Ela vai fazendo esse brilho novamente. Aí, joga aí. Vamos lá. Para a essência. Qual a essência? Essa é a essência de rosas. Tá? Vamos colocar a essência. Eu tenho memória olfativa. Tem alguns lugares que eu entro e falo, ai, o cheiro da casa de fulana, de quando era criança. Sim. Engraçado, sabe? Mas se eu não me engano, a gente tem essa memória, 70% a nossa memória olfativa a gente decora. Impressionante, assim. É o sentido que a gente mais tem almoçado. É o do cheiro. Fora, assim, que você sente o cheiro, sabe, que é bolo, café. Sim. Mas, assim, tem alguns lugares que eu lembro pelo aroma. Vamos lá. Cera misturada. Ai, lindo, né, gente? Deixa eu pegar. Olha. Se por acaso a gente não conseguir fazer as três, a outra vocês fariam no Instagram pra gente? Claro, com certeza. Só pra gente ter calma pra acabar essa. Ela endureceu, vai ficar dessa forma. Ela só brilha quando fica realmente acesa. Tá. Esse você vai cortar o pavio. Vou. Vamos decorar pra vocês. Então a gente vai usar o nosso amigo soprador. Beleza. Vamos lá. Ela vai cortar o pavio. Um pouquinho acima, né? Bem pouquinho mesmo. Tem equipamentos pra você cortar o pavio, mas a gente trouxe... Não vamos complicar. Isso. A gente trouxe a nossa tesoura. E esse aqui é o soprador, então a gente vai ligar o soprador e superficialmente a gente vai derreter essa cera. Pode usar o secador de cabelo? Pode. Pronto. Arrasou. O fogão não pode usar pra derreter, mas o soprador... Ó, tá vendo como ela vai criando essa piscininha de cera? Bem delicadinho. Isso, bem delicadamente. A gente derrete essa cera pra cima. Aí a gente já pode pôr o cristal, né? E vir com as rosas. Derreteu a vela, eu posso ficar com o cristal? Pode, com certeza. Posso colocar o cristal em outra vela? Pode, pode. Por exemplo, tem a de camomila, porque eu tenho várias velas na minha casa e eu gosto de estender cada hora uma vez. Muitos clientes nossos relatam que eles fazem um copão cheio das velas e quando precisam utilizam. E é muito importante falar que todos os nossos cristais passam por um processo de energização. Então a gente tira eles quando a gente compra, né? Você coloca no sol grosso, depois coloca no sol e usa palo santo e incenso pra energizar esse cristal e começar a do zero. Isso aqui eu vou ter que fazer tudo de novo, porque eu já pus a mãozinha. Não tem pra dúvida. Pus a mãozinha lá na laca, eu não me aguento com o cristal. Chama a gente de cristal. Essa vela ficou finalizada. E aí a gente coloca por cima um pouquinho de glitter. Bem um pouquinho. Aí é glitter, glitter, glitter. Glitter mesmo. Glitter vai afundar, não tem problema, você pode queimar até o final. Você joga por cima e finaliza ele. Engraçado que a gente não vê os... Eu não tenho olho pra isso, eu vejo que tá bonito no todo. Aí a hora que vocês vão dando os detalhes, que a gente vai vendo. E assim está pronto a nossa vela. Mas as rosas coloridas também deram um toque tão bonitinho, né? Olha, que graça. E aí eu posso fazer com todas as variações que vocês falaram. Exato. E aí existe mais um monte de variações, Regina. Então a gente pode usar sodalita, outro tipo de abetista, cascalha de pedra, utilizar as pedras dos chácaras. Tem outros tipos de ervas secas que você consegue utilizar. Que legal. A ruda. O próprio sol grosso também a gente consegue utilizar nas velas. E aí vai muito da criatividade. E da necessidade. Também. Só pra eu entender, elas vão fazer no nosso Instagram essa terceira opção de vela. A vela é o bolo de morango. Bolo de morango. É esse? Isso. Tem propriedade terapêutica? Nessa não. Ah. Ela é uma vela mais criativa. Ela é bem cheirosa, dá vontade até de comer. Dá mesmo. Ela não tem um processo ali voltado pra essa parte de aromaterapia. Mas é uma vela que também dá um pouquinho mais de trabalho, porque todo esse chantilly a gente bate igual o bolo. Corado. A gente manda de confeitar e faz o... Ah, então. No ponto que a gente vai contar tudo no Instagram. Arrasou. Porque é o seguinte, eu gosto e tal, mas tem gente que não dá importância ou não valoriza. Tem gente até que não gosta de cristal e tal. Então é importante você ter uma outra opção. Sim, outra opção. E que é mais decorativa, né? Pra atender. Tá tudo bem, né? Ninguém precisa gostar das mesmas coisas que a gente. E temos a simples também, que são essas com a tanta. Isso. São as tradicionais de capim-limão. Lavanda. Ó. Flor de cerejeira. Essa é capim-limão. Que eu peguei. É bem cheirosa. Você acende isso à noite na sua casa? Acabou. Acabou o estresse, acabou tudo, né? Mesmo com a luz acesa, não tem importância. Meninas, adorei conhecer a nossa. Obrigada. Parabéns pela coragem. Obrigada. Nossa senhora. O Instagram da marca da Isi da Rê é La Odore. La Odore. O aroma. O odor. La Odore. Vocês querem dar um Instagram pessoal ou não? Deixa só o La Odore. Só uma marca da marca. La Odore. Parabéns. Obrigada. São mais de 600 velas por mês, só título de curiosidade. E começou como uma válvula de escape. Exato. Como uma maneira de manter a saúde mental. Com certeza. E conseguir a saúde financeira também. Muito legal, muito inspiradora a história de vocês. Obrigada. Boas vendas, amiga. Obrigada. Obrigada. Contadora, Renata. É. Você fez faculdade de contabilidade? Isso. Ah, parabéns. Sou formada. Parabéns, minha amiga. Obrigada. Parabéns. Até breve, viu? Até. Existe. E aí E aí Música 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 Tchau, tchau.